Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, viajei no movimento Na hora na minha mente passa porra de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura por meu velho sofrimento Tu não tem mais cura, nem deve ser a cura, mas ninguém é por o mesmo Dentro de viagem de avião, copo e cês a professão Do papo, papo, do malvadão Ela manda beijo, mascarão, de guato, de guato, que tesão Vai com calma, teu coração Dito viagem de avião, copo e cês a professão Do papo, papo, do malvadão Ela manda beijo, mascarão, de guato, de guato, que tesão Vai com calma, teu coração Quando eu viajei no tempo, quando eu vi que é celular, tava com papo de porcento Mas não sei qual é a mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a gente tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa, pra dar beijo na tia, é bem de cinco cento Viajei com ela fumando um balão, me sento em outra direção Pois a liga não machuca o coração Cara do crime, sou malvadão Papo, papo na direção Foco, foco no civicão Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa do calçadão Aí o povo comenta O tempero dela tem pimenta Com tudo o respeito, vem no maribone, te mordeu, nessa bunda tem fermento Na hora a minha mente pensa o poder que pariu, mas que moleque maroleta Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura do meu velho sofrimento Tu não tem frescura, nem deve ser a pura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião, mó princesa, mó pressão Papo, papo do malvadão Ela manda beijo, mascarão, de guato, de guato, que tesão Vai com calma, teu coração Ela diz que tensão não é crime O que gosto não me define Uva pra minha blusa é de time Corte pra louco, o bigode feed Muita areia pro meu caminhão Jefe que cansa no Cesarão Papo, papo do papadão Tem que eu te vi, já Em câmera lenta O governador faz a passagem que meu poço não aguenta Usa do calçadão Aí o povo comenta Do tempero dela tem pimenta Tenta viagem de avião, mó princesa, mó pressão Papo, papo do malvadão Ela manda beijo, mascarão, de guato, de guato, que tesão Vai com calma, teu coração Mais um som com a qualidade Cadê o cachaceiro? Cadê o gritinho dos cachaceiros? Eu vou partir pro interior Junto com minha galera Pra comer água Pra tomar gel Vou partir pro interior Junto com minha galera Pra comer água Pra tomar gel E se eu acordar E se eu acordar Com a cara de ressaca Foi a cachaça Foi a cachaça E se eu acordar Com a cara de ressaca Foi a cachaça Foi a cachaça Mais um som com a qualidade Devinho grava só Devinho grava só O rei dos paredões Já tô com o carro atrasado E se habilitação E agora proibiram de eu ligar meu paredão Já tô com o carro atrasado E se habilitação E agora proibiram Joga pra cima, vai! Eu vou partir pro interior Junto com minha galera Pra comer água Pra tomar gel Vou partir pro interior Junto com minha galera Pra comer água Pra tomar gel E se eu acordar Com a cara de ressaca Foi a cachaça Foi a cachaça E se eu acordar Com a cara de ressaca Foi a cachaça Cadê o bichinho Dos cachaçeiros Cadê o bichinho Dos cachaçeiros Hermínio Félix E bunde do serrote Bota a parte Hermínio Félix Se prepara pra batendo o paredão Balançando Vai balançando Vai jogando Vai, vai balançando Vai jogando Vai, vai Hermínio Félix Tá batendo o paredão A trend tá lançada Eu vou fazer o desafio A trend tá lançada Eu vou fazer o desafio Vou dar hipnotizada Com o passinho do relógio Bota a hipnotizada Com o passinho do relógio Abaixa o jantinho Abaixa o jantinho Vem devagarinho Abaixa o jantinho Abaixa o jantinho Abaixa o jantinho Abaixa o jantinho Vai balançando Vai jogando Vai, vai, vai Abaixa o jantinho Toma, toma, toma Toma, toma Vem devagarinho Abaixa, abaixa Abaixa o jantinho Abaixa, abaixa Abaixa Vem devagarinho A trend tá lançada Eu vou fazer o desafio A trend tá lançada Vou fazer o desafio Vou dar hipnotizada Com o passinho do relógio Vou dar hipnotizada Com o passinho do relógio Prepara gostosa Prepara novinha Prepara mamãe Prepara vovó Prepara titia Abaixa o jantinho Abaixa o jantinho Vem devagarinho Toma, toma, toma Abaixa o jantinho Abaixa, abaixa Abaixa Bem devagarinho Vai balançando Vai jogando Vai, vai, vai Abaixa o jantinho Abaixa, abaixa Abaixa o jantinho Abaixa, abaixa Abaixa, abaixa Vem devagarinho Abaixa o jantinho 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 Se prepara Vai, se prepara Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paridóis A treme tá lançada Eu vou fazer o desafio A treme tá lançada Eu vou fazer o desafio Vou dar impidotizada Com o passinho do relógio Vou dar impidotizada Com o passinho do relógio Abaixa o jantinho Abaixa o jantinho Vem devagarinho Abaixa o jantinho Abaixa, abaixa Abaixa, abaixa Vem devagarinho Vai balançando Vai jogando Vai, vai, vai Abaixa o jantinho Abaixando Abaixando tudo Vem devagarinho Abaixa o jantinho Abaixa, abaixa Vem devagarinho Abaixa, abaixa Eu vou fazer o desafio A trinta tá lançada Vou fazer o desafio Vou dar hipnotizada Ao som do relógio Vou dar hipnotizada No passinho do relógio Abaixo o jordinho Bem devagarinho Toma, toma, toma Abaixo o jordinho Abaixo o jordinho Abaixo, bem devagarinho Vai balançando, vai jogando Abaixo o jordinho Abaixo, abaixo Vem devagarinho Abaixo o jordinho Abaixo, abaixo, abaixo Bem devagarinho DJ Diego Pra bater no faredão Gravando ao vivo Em todos os faredão desse Brasil Quem tem amigo pra cunheiro Dá uma vai aí Uh, uh, bugaloo Uh, uh, bugaloo Ela quer sentar no colo do bugaloo Bugaloo, uh, uh, bugaloo Uh, uh, ela quer sentar no colo Senta gostosa Vai sentar no bugaloo Uh, uh, bugaloo Vai senta no bugaloo Uh, uh, bugaloo Senta gostosa Vai senta, vai Senta no buga Senta no buga Senta no buga Senta no buga No buga A minha tropa joga a mão pra cima e representa com o sinal da nove Joga a mão, joga a mão, faz o sinal da nove Aponta pra sua amiga raparinga E rapariga de 19, senta na nove, fica na nove Senta na nove, fica na nove, senta na nove Rapariga de 19, senta na nove, fica na nove Senta na nove, fica na nove, tá nove Senta assim, tá senta, senta na nove Faz o sinal da nove, a maloca faz o sinal da nove Atenção segurança Mais um som com a qualidade, Teivinho Gravações Teivinho Gravações O rei dos paridóis Vai bagunçar, é? Vou dar dois murros na sua cara aí, viu? U, 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 galú, u, 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 galú Tá bagunçando, pô, tá bagunçando? Vou descer pra ver se você é isso tudo Foi maior aí, foi maior aí, pô, a festa é beneficente A população toda tem que se juntar aí, pega ele e dá uma surra Bota pra fora, bota pra fora A tropa da favela, u, faz o sinal da nove Não tô sozinho não, a minha tropa aí, ó Vai, faz o sinal da nove U, u, sinal da nove U, u, sinal da nove Aponta pra sua amiga rapariga, aponta pra ela, vai E rapariga de 19 U, 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 galú, u, 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 galú Ela quer sentar no colo do púgalú Púgalú, u, 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 galú, u, u Ela quer sentar no colo Vai, louvinha, senta, vai Senta no púgalú, u, u, púgalú, u, u, púgalú Vai, senta no púgalú, u, 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 púgalú Prepara pra tremendo, prepara pra tremendo, vai, 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 vai Senta a sleita no Bugalu Sento a sleita do Bugalu É memoir